Agora sim, mano É, Motorola Aqui, ó Nossa senhora, mano Mano, ô, ô, ô Na moral, mano, pra quê, mano? Pra quê 5 mil deslikes no bagulho aí, mano? Ô, ô, ô 5 mil deslikes, mano Mas, mano, esse primeiro frame do vídeo É muito bom, né? Vamos ver, ó Oficial, God of War No PC Sony vai tomar no seu cu Não é no seu cu É no seu cu Tá ligado? Ó Nossa, já começou Já começou triste, mano É Perdemos Perdemos É, Demo Eu avisei que ia acontecer, né? Eu avisei que isso ia acontecer Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Franklin Sejam bem-vindos ao canal Prata Game Sem Limites, hein, galera? Eu peço desculpa se eu estiver tossindo muito mais que o normal Clima meio triste esse vídeo, né, mano? Porra Porque o tempo virou Tá muito frio Muito mesmo E eu tô tossindo muito mais do que o normal No calor que tava aí até a semana passada Tava de boa Mas com esse frio aí O bagulho aperta Vamos lá, pessoal Vamos falar God of War No PC Complicado, né? Pra quem não sabe God of War Tá oficialmente confirmado Vai ser lançado Na Steam Em janeiro Desculpa não lembrar da data Eu acho que é 14 de janeiro A R$199 Na Steam E aí vai ter Na matéria lá Se vocês procurarem Vocês vão achar, né? Vai ter Que o controle vai ser compatível Com os controles DualShock 4 DualSense E mais os controles que já aceita lá Caralho Os caras vão poder jogar God of War Com o controle do Xbox Por exemplo A dos controles do Xbox Pra poder configurar lá Usar as configurações que você quiser De acordo com o que o seu PC aguenta Enfim Tem um monte de informações Pelas matérias que já estão rolando por aí Mas o foco do vídeo Não é passar em si a matéria Porque eu já passei no título aí Que vocês estão vendo E no começo do vídeo É mostrar que na minha opinião É um caminho Que a empresa está seguindo Onde ela tira completamente O brilho do aparelho Lembrando pessoal Pra você que é mais antigo no canal Vamos entender o Franklin Sabe que eu Eu Por mim Cara, pode tudo pro PC Eu não vou deixar De jogar no Playstation Olha o controle Porque tá indo pro PC Não esquenta a cabeça com isso De boa Porque eu sou consolista Eu não sou um cara que liga pra PC Então desde que os jogos Não fiquem saindo pra outros consoles Pra mim não faz diferença nenhuma Ele ir ou não pro PC E eu não me sinto incomodado com isso Não Pode ir pro PC Mas pro Xbox não Só que as declarações Que a Sony Se você vai pegando Todas as declarações Que ela fez nos últimos meses Entendeu É De uma forma Te deixa muito puto Deixa muito revoltado Sim Porque quando teve as suspeitas Do Days Gone ir pro PC Ela negou E falou que não ia Foi Igual a Microsoft fez Quantum Break Vai pra Steam Não, não vai E negou E foi Assim como outros jogos foram Mano É a tendência né rapaziada É a tendência Vocês dão quanto tempo Pra sair The Last of Us Na Steam mano No PC Mano Até Até metade do ano que vem Já vai tá lá Pra Steam também Do Xbox E aí veio o Horizon Zero Dawn Negou Não, não vai Foi Quando Não, mas Veja bem o Horizon Né Não vai As IPs grandes Tá indo só Essas IPs Pra gente fazer Uma pequena experiência Beleza Só ver a pira né E aí o que acontece Foi O Uncharted Quando foi o Uncharted 4 Uncharted The Lost Legacy O bundlezinho É uma coletânea Eu pensei Cara Fudeu Porra Ela disse que não ia As grandes IPs Que ela tava fazendo Só umas experiênciasinhas Ali com as IPs Menos conhecidas Ainda não Porra Agora ela lança O Uncharted O que que impede Agora dela Ela lançar Um God Um The Last of Us Parte 2 Talvez Talvez também O Ghost of Tsushima Nossa mano Se namorasse Sai o Ghost of Tsushima Ia ser da hora Por esse frame aqui Eu tenho certeza Que o Franklin Não ia curtir Mas porra E aí Aí é complicado né Vocês escutaram a bufada Do homem mano Aconteceu Simplesmente o God of War Você pode gostar Ou não Mas ele é A maior franquia Que tem no Playstation É verdade E eu digo de exclusivo Não tô montando aqui Colocando multi plataformas Ele é maior Do que o The Last of Us É maior do que o Uncharted É maior que o Gran Turismo Apesar do seu Gran Turismo Ser mais antigo Mas pelo Gran Turismo aí Nos seus últimos Gran Turismo Não foram Da mesma qualidade Dos Gran Turismo De PS1 e PS2 E também por ser um jogo De carro Um jogo mais nichado Então o que acontece O God é A maior franquia E o Kratos É o mascote Da Playstation Porra Quando tu olha Pra porra do God of War Sony Tu olha pro Kratos Ele remete Playstation Por mais que por exemplo Você possa emular Nintendo Tenho medo de Tenho medo do Prata Gamer Tá dentro do meu armário E me acordar de madrugada Pra ver se eu Platinei algum jogo Cuidado rapaziada Olhem debaixo da cama De vocês Porque talvez O Frank Ele vai tá lá Tá ligado Nós ele Obrigado pelo resub Mas oficialmente Você não pode jogar Nintendo no PC Você não consegue Não consegue E quando você lembra Do Mario Porra Ô ô ô Ah mano Pera aí Deixa eu ver se eu consigo Pegar aqui Como que não tem como Jogar O Nintendo Em outro Em outro console Olha o meu joguinho De Play 2 Que eu tenho aqui mano Ó Tá invertido Mas dá pra entender Né mano Super Collection Não sei o que 300 mil jogos Aqui tem 10 mil jogos Mano Tem 10 mil jogos De 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 Nintendo E o bagulho 100% original Ó Ó 100% original Tá ligado Do Zelda Do Pokémon Tu lembra de Nintendo Tu não vai lembrar Da porra do PC Por mais que no PC Você consiga emular Por mais que você consiga Emular os jogos Da Nintendo Num PS Vita Num PSP Você não vai lembrar Desses videogames Você vai lembrar Dos videogames Da Nintendo Porra Você passando tudo Pro PC Rodando oficialmente No PC Mas fica mais Aquela coisa De que porra As pessoas quando lembrarem Daqui a 5 10 anos de um God of War De um Uncharted Talvez do The Last of Us Indo pro PC Vão lembrar do Kratos PC Bar Playstation Do Kratos Mano Fala pra vocês E Eu acho Muito 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 interessante Tá ligado Eu acho muito legal Esses jogos Tá indo pra PC Porque mano Mais gente vai poder jogar Vai aparecer Mod Mano A única coisa que eu quero É jogar God of War Com mod Tá ligado Então é só vantagem Mas a desvantagem Pro console É realmente Porque o console Perde um pouco O brilho Né mano Mas isso é Sei lá Isso é muito coisa De jogador Que é Sonista Tá ligado Aquele jogador Que fala assim Não eu tenho Console Você tem PC E não pode jogar Os melhores jogos Do mundo Tomar no cu Ou então só PC Vai ter uma galera Aí um dia Que vai Porra Daqui a 5 10 anos Pô cara Eu lembro Que eu joguei God of War No PC Caralho Como assim Mas aí tem a questão Né mano Aí tem uma questão Muito importante Se Todos os exclusivos De Playstation Vai começar a sair Pra PC Vai chegar uma hora Que o pessoal Não vai ter muito Motivo Pra pegar Pegar o console Só pra jogar Os exclusivos Né mano Aí Temos Temos A balança Batendo na Batendo na pica Mano Não pô Ele foi lançado No PC E tal Não vai ficar Aquele brilho De falar assim Não cara God of War Só joga no Playstation Você pode achar Que é egoísmo Não é questão Isso é o brilho Esse sempre foi Não adianta Tu falar de serviço Não adianta Tu falar Se os videogames Não tivessem Seus exclusivos Imagina que não existisse Halo Vamos imaginar Que todos esses jogos Só rodassem Não existisse Vamos imaginar Que não existisse Essas franquias Ah é verdade Tem a questão Né mano Que provavelmente Esses jogos Vão sair só Daqui um tempo No PC Mas O Horizon New Dawn Não é só Horizon Né mano Esse exclusivo Ele vai sair agora Pra PC Junto Junto no console Qual que vai ser Não sei Milo grana Obrigado pelos 35 É nóis Caralho Esses exclusivos Desde sempre Nunca existisse Nem no PS3 Tudo era Multiplataforma O que te faria Comprar um videogame Que não fosse pelo Sei lá O comodismo De não ter que ficar Montando Uma máquina Igual o PC Nada O diferencial Dos videogames Sempre foram Suas exclusividades Eu digo exclusivos Só as IPs Da empresa Que desenvolve videogame Não exclusividades Temporárias Eu falo de exclusivos Mesmo Qual era Qual era a diferença De você ter Um Mega Drive Em casa Porque nos fliperamas Você não podia jogar Um Sonic A não ser que fosse Fliperama oficial Da SEGA Lá do Japão Que não existia Aqui no Brasil Era você jogar Um Street of Rage Era você jogar Um Superman Com GP É verdade Era você jogar O Revenge of Shinobics São clássicos Exclusivos Estou concordando Com o Franklin Por que as pessoas Compravam o Nintendo 64 Porque no PC Não tinha A não ser que depois Você esperasse Alguns anos Para emular Mas oficialmente Era o que A pessoa pode jogar Zelda Zelda Ocarina Zelda de Majora 007 contra GoldenEye Sempre foi o diferencial Cara É o brilho principal Da máquina Entendeu Interessa se você gosta Hoje tem os serviços Que facilitam Hoje tem Game Pass Tem Pass Now Não O brilho principal Dos videogames Sempre foi Os jogos exclusivos E a partir do momento Que você mata isso Dos aparelhos Você tira A necessidade Para quem Não é como eu Ou você Consolista De ter o videogame É Ah mas aí Mano Aí Ah mano Aí foda-se Tá ligado O importante É jogar o jogo E se aproveitar O jogo Tá ligado Por exemplo Se tudo Raciocina comigo Se tudo No Xbox Vai para o PC Day One Que é pior ainda Qual é o motivo De você ter um Xbox Ah mas o gamepad Do videogame É melhor do que do PC Mas o que impede De um dia do PC Crescer tanto A ponto de se tornar Igual Ou melhor Qual vai ser a vantagem De tu ter o videogame Ou o Playstation Tá começando a pegar O jogo Aí é só É só jogar no PC Com controle Né mano Jogos de 4 anos Ah não Mas o Days Gone Porra é de 3 anos 2019 O God of War 2018 3 anos Aí 4 Days Gone 2019 Daqui a pouco Tá pegando os jogos De 2020 Com diferença de 2 anos Diferença de 1 ano Daqui a pouco Os caras vão estar lançando Aí Day One E você não vai perceber Porra nenhuma E você não vai estar Percebendo Porra nenhuma E aí Fica a pergunta Pra você Que não é Que não é como eu Tipo Eu sou consolista Qual vai ser O diferencial De se ter um videogame Porque lá No PC Por exemplo Vamos imaginar Que o Gran Turismo Lance lá Aqui você precisa pagar Pra jogar online Que é o foco Do Gran Turismo Esporte É o online Lá no PC É gratuito E se lançar Gran Turismo lá Como é que fica Aí Aí o console Que corre atrás Pra ajeitar isso aí Né mano Porra Porra Ó A gente tem A gente tem Uber E tem táxi Hoje em dia Ninguém mais pega táxi Tá ligado E o táxi Tá ficando pra trás Por quê? Porque o táxi Não se adequa Aos padrões atuais Né mano A gente pagando aqui E lá os caras Jogando de graça Ainda não Comparação bem na verdade A gente tem Multiplay Se vocês não sabem A gente aqui É obrigado a pagar Pra jogar Uma chart De um multiplayer E lá Eles não são Obrigado a pagar Você entende Ah mas saiu A 200 reais Mas só os caras Esperar Igual aqui Hoje você compra Um chart De 50 reais Aqui toda hora Em promoção 40 reais É lá O PC é só esperar Daqui a pouco Baixa o preço lá Steam Baixa os preços Muito rápido Das coisas É verdade Daqui a pouco Os caras estão comprando Um chart De lá 30, 40 reais E não vai estar pagando Para jogar online Enquanto a gente Aqui dos consoles Se fodendo Você também Do Xbox Se fodendo Para pagar Para jogar online E os caras de graça Lá Sem pagar Para jogar online E os vagabundos E os canalhas Os PCistas Jogando de graça Então é tipo É uma bizarrice É tipo Não concordo Apesar de eu não ligar Eu não vou deixar De estar aqui no Playstation É onde eu amo jogar Eu curto jogar Mas sinceramente A política da Sony É uma decepção Não adianta Eu vou reclamar Sempre aqui Quando um jogo PC Agora cara Agora ó Se acostuma Vai ser o The Last of Us Vai ser o Por favor Sai The Last of Us Eu só não entendo Por que ela não pegou Os jogos antigos E jogou para lá ainda Killzone Joga Killzone Joga o Infamous Joga o Last Guardian Joga o Shadow of the Colossus Remake Joga logo a porra toda Já está jogando Os melhores jogos Joga os piores também Entendeu? Nossa Será que foi isso O motivo Dos deslikes no vídeo? Caralho Enfim pessoal Fica aí meu desabafo Eu não tenho mais o que falar Vou esperar para ver Pelo menos isso Eu vou querer ver Dos outros canais Que são foco em Playstation Eu quero saber O que eles vão falar Sobre isso aí Deixa a tua opinião Nos comentários Deixa o like para ajudar Compartilha por favor E se puder Vira membro do canal Para estar dando Uma força extra Beleza? Se ele vai fazer o Um forte abraço E fica com Deus Ele fez Ó Nossa É difícil Fazer esse bagulho Forte mano Mas é o seguinte né mano Porra Eu fico feliz Que vai sair Esses jogos no PC Aí mano Aí É questão dos consoles Se adequar A esse novo momento Tá ligado? Se eles estão começando A lançar tudo no PC Eles tem que começar A fazer algum bagulho Para aprender os caras A jogar no console Tá ligado? Porra mano O lado bom disso O lado bom disso É que mais gente Vai poder conhecer O jogo Né? Mais gente vai poder Não vou falar a palavra Porque posso ser banido Mas a gente vai poder O jogo Mas a gente vai poder Produzir mod Do jogo Então E a gente vai fazer Bastante conteúdo Do jogo Né mano? E é isso Tá ligado? Gomes Obrigado pelo sub Não falei essa palavra aí Não falei essa palavra aí Mas mano Eu entendo também Um pouco o lado dele Né? De falar sobre O console Perder o glamour Né mano? Mano Ó Vamos fazer Vamos fazer uma comparação aqui Imagina só Imagina só Se do nada Do nada No console Começa a dar pra ver pornô Tá ligado? Aí tá Os caras vão começar a ver pornô Agora No console Aí os caras do PC Ó meu Deus Ó meu Deus Isso é uma vantagem Que só o PC tem Só o PC tem Só o PC tem Não é Não é possível isso Que agora Dá pra ver pornô No console também Mas que p*** é essa? Microsoft Está Vai Está me decepcionando Já dá pra fazer isso? Ah então Então esquece esse argumento Ó Mas eu vou dar meu like aqui Mano Porque eu tô humilde Eu já dei meu like Porque eu tô humilde E provavelmente Provavelmente Eu vou ser quebrado Em todos os argumentos Nesse vídeo Caso o Franklin Reaja a esse vídeo Tá ligado? Então mano Nesse exato momento O Franklin já me quebrou Em quatro partes Tá ligado? Em quatro partes No meio E ô Franklin Eu concordo contigo também Concordo Concordo contigo Viva Viva a sabedoria E viva a felicidade Dos gamers Vamos todo mundo ser feliz Nessa porra Né? Tchau